E nesse vídeo você vai sair com o seu vídeo de vendas pronto! Papel e caneta na mão, vamos lá! É isso mesmo, gente! Hoje eu vou dar uma sequência lógica pra que você consiga construir o seu primeiro vídeo de vendas de implante pra atrair pacientes particulares que realmente acreditam na sua odontologia. E pra você poder construir esse vídeo de vendas, é necessário você entender que ele é feito em 5 passos e tem uma sequência lógica, assim como um processo cirúrgico, onde nós fazemos primeiro a anestesia, a anticepsia, né? Depois a gente faz a anestesia, depois a gente faz uma incisão que é necessário ir até o periódico, a gente descola, a gente usa uma broca lança, usa uma broca 2, uma broca 2.8 ou 3.2, dependendo do tipo ósseo. Então é necessário também que pra construir um vídeo de vendas nós tenhamos uma sequência lógica de como construir esse vídeo de vendas. E o primeiro passo pra você construir o vídeo de vendas é você construir a tua super promessa. O objetivo da super promessa é que o teu paciente entenda, logo no começo do vídeo, qual é a transformação que você causa na vida desses pacientes. Então eu poderia causar ou escrever uma super promessa nesse sentido. Como ter seus 12 dentes com apenas 4 implantes? Ou como ter todos os seus dentes fixos em apenas 3 dias? Se isso for verdadeiro, se realmente você entrega uma carga imediata, como voltar a mastigar em apenas 3 dias? Então qual é a super promessa que você vai fazer pro teu paciente? Para que ele entenda, nos primeiros 3, 4 segundos de vídeo, qual é a transformação que você causa na vida dele. Pause esse vídeo agora e escreve aí embaixo qual é a sua super promessa, que nós vamos pro passo 2. No passo 2, se você fez uma boa super promessa, se o teu paciente entendeu essa super promessa, é necessário que você mostre pra ele que é possível. Porque toda boa super promessa causa uma dúvida na cabeça do seu paciente. Então como que ficaria a plausibilidade? Ou seja, eu preciso mostrar pro meu paciente que outros dentistas ou outros pacientes conseguiram realizar o seu tratamento. Dente branco aí, Lucas. Às vezes a gente confunde, né? Então outros pacientes conseguiram realizar os seus tratamentos. Então olha só, como ter 12 dentes com apenas 4 implantes? Se eu não tivesse visto isso acontecer com mais de 8.137 pacientes em 17 anos de odontologia, eu não estaria aqui pra falar isso pra você. Isso é uma plausibilidade lógica. Ou seja, meu paciente percebe que mais pacientes conseguiram realizar o tratamento de implantes. Ou eu posso dar uma plausibilidade mostrando vídeos e fotos de pacientes que conseguiram realizar o tratamento. E aí na cabeça do teu paciente ele vai pensar, hum, agora eu também posso. E aí é a hora de você ir pro passo 3. Passo 3 pra você construir um vídeo de vendas na área da implanta no dia é você contar um pouco da tua história. Mas eu não falo uma história chata. Eu falo realmente uma história que possa conectar com o teu paciente. Então você vai contar, por exemplo, eu. Há 17 anos eu já realizo implantes. A grande verdade é que eu não consegui entregar um tratamento que eu achasse que tava maravilhoso pro meu paciente. Então muitas vezes eu tentei fazer o melhor tratamento. Mas o que eu posso falar é que hoje eu consigo fazer um tratamento em dolor. Eu consigo te entregar o melhor sorriso pra sempre. E tudo isso num tempo muito mais rápido. Então essa é a minha história. Como que eu dou essa previsibilidade pro meu paciente? Através de um planejamento do SD. Como que eu faço um tratamento para se tornar em dolor de implantes? Eu faço todos com sedação consciente, com o médico anestesiologista, na hora de fazer o implante. E como que eu dou esse melhor sorriso pra sempre? Através das qualidades dos materiais que eu entrego. Então eu posso contar essa história pro meu paciente. Aonde eu tentei, aonde eu fiz, aonde foi difícil encontrar essa metodologia de realizar o tratamento de implantes dentários. Então isso é a história. E como que eu vou para o quarto passo? Então olha só, a gente fez uma super promessa que gerou dúvida na cabeça do meu paciente. A gente mostrou o que outros pacientes conseguiram fazer. Eu contei a minha luta pra eu conseguir chegar num modelo bacana de entregar o tratamento de implantes dentários. E agora eu vou dar o conteúdo do como eu entrego esse tratamento de implantes dentários. Então eu posso pegar um modelo de implante e mostrar, ó, apenas com quatro implantes nós conseguimos devolver os seus doze dentes fixos. E o grande problema é que muitos pacientes acham que vão precisar de doze implantes para realizar os doze dentes. Mas a grande verdade é que não. Com apenas esses quatro pininhos, funciona como se fosse a fundação da sua casa. Depois a gente vem com as paredes pra dar o acabamento e deixar o seu melhor sorriso pra sempre. Então pode ser uma explicação mais curta, de uma maneira que o teu paciente entenda. Acha a tua maneira de escrever isso. E aí vem o quinto passo, que é a chamada pra ação. Então lá no final do vídeo eu falo, se você quer realizar o seu tratamento de implantes dentários, se você quer ter os seus doze dentes com apenas quatro implantes, se você quer ter o seu sorriso de volta em apenas três dias, clica aqui embaixo e agende a sua avaliação. Então é necessário eu mostrar pro meu paciente qual é o próximo passo. Então como ficaria um vídeo de vendas de implantes estilo Matheus? Mas eu quero que você escreva o seu, pra que seja uma odontologia autoral, que faça sentido pra você. Então ficaria assim. Quer saber como ter seus doze dentes com apenas quatro implantes? Se eu não tivesse visto a Dona Maria, a Dona Joana, e mais de 8.137 pacientes, ter o seu sorriso de volta nesses 17 anos, eu não estaria aqui pra falar isso pra você. A grande verdade é que foi muito difícil. Eu fiz especialização, eu fiz residência, e muitas vezes eu não consegui entregar o melhor sorriso pros meus pacientes. Mas hoje, através da tecnologia, tanto do desenho virtual do sorriso que te entrega uma previsibilidade, quanto da sedação consciente, que é um remedinho que chama coragem, faz os seus implantes dentários dormindo, e os materiais que nós utilizamos, eu consigo entregar o seu melhor sorriso pra sempre. E a grande verdade é que você não precisa de doze implantes pra realizar os seus doze dentes. São apenas quatro implantes, como nesse modelo aqui, pra você fixar a sua dentadura em cima desses implantes. E se você quer ter o seu melhor sorriso pra sempre, quer ter os seus doze dentes com apenas quatro implantes, é só clicar aqui embaixo, que uma das minhas consultoras vai falar com você. Agora não tem mais desculpa. Clica aí se você gostou, comenta aí nesse vídeo, se inscreve no nosso canal, pra que a gente possa crescer mais, esse movimento pela odontologia, esse movimento para a boa odontologia, para que os dentistas bons encontrem os pacientes bons. Conto com você. E esse aí é um conteúdo preparatório pra semana da odontologia lucrativa. Então é só clicar no link aqui embaixo pra você se inscrever. Um evento 100% online e gratuito, pra você ter o seu primeiro paciente particular vindo da internet e acredita na sua odontologia. Só clica e vem. Grande abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho